Fala pessoal, beleza? Eu sou o Cidadão do Mundo e hoje eu vou dar continuidade então ao vídeo de perguntas e respostas a respeito da imigração canadense. Já venho respondendo outras perguntas nos vídeos anteriores e hoje então é a última parte dessa série de vídeos de perguntas e respostas. Então se você tem alguma dúvida com relação à imigração canadense, acompanha o vídeo e dá uma olhada para ver se eu já não estou respondendo algumas das suas dúvidas, beleza? Acompanha aí! Então pessoal, como eu falei anteriormente, esse é o vídeo de continuidade de fato, onde eu respondo as perguntas com relação à imigração canadense. Nos vídeos anteriores eu já falei um pouquinho do processo de imigração, que não é só um processo de imigração, existem alguns processos para que você possa ir para o Canadá. Eu compartilhei um pouquinho da minha saga também de imigração, de tudo aquilo que eu passei até aqui para conseguir conquistar de fato o visto canadense e qual é a situação do meu processo de imigração atual. E claro, nos dois primeiros vídeos que eu respondi de fato muitas das dúvidas e perguntas que vocês deixaram mesmo aqui no canal ou na página do Facebook ou no meu blog de imigração. Então vamos para a primeira pergunta de hoje. A pergunta é, eu sou casado, é necessário que tanto eu quanto a minha esposa ou o esposo saibamos falar inglês ou francês e tenhamos uma profissão que ganha pontos na imigração canadense? Bom, a imigração canadense ela demanda que você tenha a formação universitária ou técnica, né? Como eu mencionei nos vídeos anteriores, mas não é necessário que os dois, né, do casal, eles tenham formação técnica universitária. Isso é uma exigência para um dos dois. Então se um dos dois tiver, vocês são um casal que provavelmente tenham um perfil com relação à imigração canadense, tá? A mesma coisa vale para conhecimentos de língua, né? Tanto francês quanto inglês. Não é preciso que vocês dois tenham conhecimento de inglês ou francês, mas retomando aquela questão da pontuação com relação à perfil de imigração. Se tanto você quanto seu esposo ou seu esposo possuem de fato uma profissão na qual dar pontos na imigração canadense, melhor ainda, né? E a mesma coisa vale para o francês e inglês. Se vocês dois sabem falar inglês, se vocês dois sabem falar francês, vocês vão ganhar ainda mais pontos com relação à imigração canadense e o dossiê de vocês, né, o processo de imigração de vocês, ele vai ser ainda mais facilitado, né? Vocês vão entrar talvez numa fila de prioridade, vocês vão ser selecionados mais rápido, vocês vão receber o visto de imigração mais rápido, tá? Então não é obrigatório que os dois tenham uma profissão necessária mesmo e indicada para a imigração canadense, mas nesse caso quanto mais melhor. Se os dois estiverem, ótimo, vocês ganham mais pontos, beleza? A próxima pergunta é, eu sou naturalizado ou então nasci em outro país, né? Então eu tenho um outro passaporte, seja ele italiano, seja ele português, ou enfim, de qualquer outro país no mundo. Essa minha nacionalidade ou naturalização, ela me permite ganhar mais pontos ou facilitar o meu processo com relação à imigração? Bom, pessoal, em grandes linhas, se você for naturalizado ou tiver uma outra nacionalidade, o processo de imigração, ele não vai facilitar a tua ida ou o teu processo de imigração. O processo, ele é basicamente o mesmo para todo mundo, independente do processo que você escolha. Então, se você estiver imigrando para o Quebec ou se você estiver imigrando para a Nova Scotia ou para a Ontario, enfim, você vai passar basicamente por um processo que vai te avaliar da mesma forma. Então, mesmo que você seja brasileiro e tenha uma nacionalidade europeia, isso não vai te ajudar com relação ao processo de imigração, beleza? A próxima pergunta é, eu sou divorciado e possuo filhos, eu posso levar os meus filhos comigo quando eu for imigrar para o Canadá? Bom, se a sua intenção é levá-los também com o visto de residente permanente, né, que é o visto que você vai receber imigrando para o Canadá, é necessário que você tenha uma autorização da mãe ou do pai, né, dos teus filhos, para que, de fato, eles possam te acompanhar para o Canadá e viver no Canadá, né? Então, eles têm que ter, de fato, a permissão aí, seja do teu ex-marido ou da tua ex-esposa. Agora, se você quer somente que os teus filhos tenham a possibilidade de te visitar no Canadá, né, você não quer providenciar um visto de residente permanente, mas você quer permitir que eles possam ir para o Canadá te visitar, aí você pode entrar com um visto de turismo ou então um visto de estudos, um visto temporário mesmo, para que eles possam ir ao Canadá te visitar sem maiores problemas, você não vai precisar pedir uma autorização para que eles possam ir contigo, beleza? Mas, como eu falei, esse é um visto temporário e eles podem ficar um tempo limitado no Canadá para depois retornar para o Brasil, tá? Bom, a próxima pergunta é... Eu sou formado em duas profissões diferentes, né, eu tenho uma graduação em psicologia e uma outra em ciência da computação, por exemplo. E isso dá mais pontos com relação à imigração canadense? E, bom, pessoas que têm duas formações ou mais até, né, elas podem, de fato, aplicar para o processo de imigração canadense, como qualquer outra, mas o processo de imigração, ele vai considerar basicamente a tua formação que você tem mais experiência de trabalho. Então, se você tem, como eu falei, por exemplo, uma formação em psicologia e outra em ciência da computação, mas você trabalha nos últimos cinco anos, quatro anos deles, em ciência da computação, Então, provavelmente, você será avaliado aí, o seu dossiê vai considerar a tua formação de ciência da computação, né, que é a base mesmo da tua experiência profissional. Então, você não vai ganhar pontos de psicologia e pontos de ciência da computação, você vai ganhar pontos da formação que você tiver mais experiência até hoje. E nos últimos cinco anos? A próxima pergunta é, eu posso comprovar o meu conhecimento de inglês ou francês, enviando para o governo canadense um certificado de línguas da minha escola de línguas do Brasil? Bom, e essa é uma pergunta muito interessante. Os processos anteriores a 2011, 2010, eles, de fato, aceitavam aí uma carta mesmo da tua escola, seja escrita em francês ou inglês, que comprovasse que você tinha um conhecimento na tua língua, né, e que atestava, inclusive, qual nível de conhecimento você tinha, quantas horas você fez de curso, e isso era o suficiente para que você pudesse comprovar o teu conhecimento em inglês ou francês. Mas, já fazem aí, então, mais de cinco anos que essa regra, ela mudou, tá? Então, é necessário que você tenha, sim, um conhecimento em inglês e francês, e que você faça uma prova de proficiência para poder atestar esse teu conhecimento. A carta da tua escola, informando que você tem um nível X de inglês ou francês, já não é utilizada para esse fim, né, fim de comprovação. Então, você vai ter que, sim, obrigatoriamente, fazer uma prova de inglês ou fazer uma prova de francês, aceita pela imigração canadense, né, para que você possa atestar o teu conhecimento em uma das línguas, tá? A próxima pergunta é, qual nível que eu preciso ter em inglês ou francês para poder imigrar? Bom, eu falei um pouquinho disso nos vídeos anteriores, mas, para a gente recapitular, tanto em francês quanto em inglês, é necessário que você tenha aí, pelo menos, um nível intermediário avançado. E isso equivale a nível B2 para o francês, né, em uma das provas aceitas aí do quadro europeu, que é, por exemplo, o TCFQ para o Quebec ou, então, o TEF para o processo federal. E o B2 já é, de fato, um intermediário avançado, você já fala bem, você já escreve bem, compreende bem a língua francesa, né, você já está entrando, de fato, no avançado. E, com relação ao inglês, é aceita, então, a prova do IELTS. E, no IELTS, é interessante que você tire aí, pelo menos, uma nota 7, que também é considerado uma nota de intermediário avançado, né, que você tenha, de fato, um conhecimento, uma proficiência razoável para poder falar, interagir na língua e utilizar ela no seu dia a dia, beleza? Bom, e a última pergunta dessa série de perguntas é Eu posso utilizar um processo provincial, como, por exemplo, o processo de Quebec ou o processo de Nova Scotia, e, depois que eu adquirir o visto, ir para outra província no Canadá? Bom, então, respondendo essa pergunta, tecnicamente, você pode, sim, receber o visto, né, quando finalizar o teu processo de imigração provincial, e ir para uma outra província diferente daquela com a qual você está aplicando. Então, você pode, por exemplo, adquirir o visto pelo processo de Quebec e ir morar em Toronto, né, que é uma cidade da província de Ontario. Mas, recomenda-se que isso não seja feito. Se você tem a intenção de morar em outra província que não aquela na qual você está aplicando o processo de imigração, é interessante que você aplique voltado para aquela província, né, ou, então, faça o processo federal, que não é ligado à província alguma, e você pode definir o lugar que você vai permanecer depois que receber o visto, inclusive. Mas, se você optou por fazer um processo provincial, é interessante que você tenha o interesse e, de fato, vá habitar nessa província que você está aplicando. Porque é complicado, né, o governo, ele aguarda, de fato, que você chegue na província, né, ele aprovou que você viesse para a província, para poder trabalhar na província, para morar na província, e você acaba indo para um outro lugar. Então, todo o investimento que o governo daquela província, ele fez, para que você pudesse ir morar naquela província, você acabou jogando tudo fora e indo para outra província, né. Então, no caso de Quebec, por exemplo, no Quebec você recebe uma francização, né, que é um curso de francês de graça oferecido pelo governo, inclusive para que você se adeque melhor na sua chegada no Quebec. E tem toda uma questão mesmo de expectativas, né. Então, se você gerou, de fato, uma expectativa, o governo aprovou a sua vinda, e você opta para ir, de fato, para uma outra província, você vai estar jogando todo esse investimento fora, todo esse esforço mesmo de seleção fora, para ir morar em uma outra província. Então, você pode sim fazer isso, mas eu recomendo que você aplique para o processo da província que você quer morar, e vá para a província que você está aplicando, ou então opte pelo processo federal, que é um processo mais aberto e mais amplo, beleza? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série de perguntas e respostas. Se, de fato, vocês vierem a ter alguma outra dúvida, alguma outra questão com a nossa imigração canadense, pode colocar aqui embaixo do canal, né, pode comentar na página do Face, pode vir trazer, de fato, essas perguntas para mim, que eu tendo, de fato, uma quantidade bacana de perguntas, eu vou fazer uma nova série dessa para poder responder. Farei o possível para responder também nos comentários, então, deixa teu comentário, deixa tua dúvida. Bom, e como de costume, dá uma passadinha aqui embaixo, curte o vídeo, passa lá também no Facebook, curte a página, né, eu sempre posto novidades, inclusive os vídeos lá na página também, então dá uma passadinha lá, curte a página. E é isso, eu vejo vocês na próxima, valeu! E é isso, eu vejo vocês na próxima, valeu! E é isso, eu vejo vocês na próxima.